Olá gente, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês essa linha de cremes da Avon para os seus pés. Cuidado para os seus pés, né? Da Footworks. Esse aqui é o creme desodorante hidratante noturno para os pés. Com extrato de chá verde. Esse aqui é uma delícia. Ele tem um... Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ele é muito cheiroso. Ele tem tipo uma areiazinha. Deixa eu ver se vocês conseguem... Consigo mostrar para vocês. Aqui na minha mão, olha. Acho que não dá para ver muito, né? Pela câmera. Tem umas bolinhas vermelhinhas. Acho que eu não consigo mostrar muito. Aqui, está vendo? Acho que dá para ver, olha. Então, esse creme aqui, ele é uma delícia. Ele é muito cheiroso. Ele é o noturno. Vou passar aqui na minha mão, gente. Porque eu fui mostrar para vocês. Acho que deu errado. Ele é muito gostoso. Vale muito a pena. Vocês sabiam, gente, que pés ressecados, que não recebem cuidados, eles correm um grande risco de rachar e andar com o pé rachado não é legal, né? E esse aqui, olha, esse aqui é o azul. Esse aqui é o verde. Dá para vocês verem. O creme desodorante hidratante hidratação profunda para os pés extra ressecados. Para quem está com os pés bem ressecados. Ele contém, olha, manteiga de karité. Também é muito bom. Mas o meu queridinho é esse aqui. Tanto é que o meu queridinho, que eu tenho até, olha, dois dele. E esse aqui é o de abacaxi. Dá também, olha, loção desodorante hidratante para os pés. O de abacaxi e chá verde com vitamina E. Eu não achei ele com cheiro de abacaxi, não. Ele é até mais, assim, mais líquido, né? Mas, assim, para o seu dia a dia, melhor do que andar com o pé rachado de pessoal. Então, assim, vale muito a pena você estar investindo, comprando esses cremes. Porque a gente também tem que hidratar os nossos pés, né? Eles também merecem um cuidado. Ele tem que andar com ele hidratado, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!